Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E o tema dessa noite é o racismo. Depois de 130 anos da abolição da escravidão, a gente continua falando de racismo e de discriminação no Brasil. Por que será que essa questão é tão presente em nosso país? Segundo historiadores, a realidade do Brasil ainda é herança do período da colonização europeia e também pelo fato de o nosso país ter sido o último a abolir a escravidão. Hoje, os atos de discriminação por raça, cor e religião são crimes. Mas foi só em 1989 é que entrou em vigor uma lei para punir e colocar na cadeia quem comete crimes desse tipo. Mesmo assim, dia sim e outro também, vemos casos de pessoas sendo discriminadas pela cor da sua pele. Como é possível então resolver esse problema que há anos está no nosso dia a dia? Quais seriam as iniciativas que estão mais ao nosso alcance para diminuir essa desigualdade racial? Para falar sobre o tema de hoje, está aqui comigo a Juliana Gonçalves. Ela é jornalista e ativista dos direitos humanos com foco em raça e gênero. Ela faz parte da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e também da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de São Paulo. Eu também recebo o Alessantos. Ele é pesquisador e autor de cultura afro-americana, escritor, além de consultor em gamificação. É conhecido pelas narrativas com personagens negros de cultura africana, com milhões de visualizações nas redes sociais. Boa noite para vocês, muito bem-vindos. Ótima noite. Então eu queria começar o nosso debate de hoje com esse assunto tão importante, falando como é que a gente faz para tentar, é possível combater o racismo no país? Bom, quero agradecer primeiro o convite de estar aqui e sim, é possível. Eu, enfim, sou militante justamente porque eu acredito que é possível combater o racismo no país, mesmo ele sendo histórico e estrutural, como você trouxe, né? E a gente tem as mais diferenças ferramentas. Uma principal que é a educação, né? Como a gente precisa entender que é necessário a gente ter um letramento racial, tanto para pessoas negras que muitas vezes não sabem das suas histórias, porque elas não são contadas nos livros, quanto para as pessoas brancas que já naturalizaram no seu inconsciente um lugar aí específico para o negro, que normalmente é esse lugar vulnerável, esse lugar que hierarquiza as diferenças. Então, como a gente precisa de mais e mais espaços para falar sobre esse tipo de assunto, para juntos conseguirmos combatê-lo, né? E você, Alê? Sim, eu acredito muito que é possível a gente combater o racismo, acho que talvez seja prepotente dizer acabar com ele, porque sempre vão haver diferenças e o racismo acontece sob essas diferenças. Mas a gente precisa revelar essas diferenças, entender a posição de cada um na sociedade e tentar encontrar uma sociedade que seja mais equilibrada nos direitos, nos privilégios e de todas as formas. Existem vários historiadores negros africanos que estão revisitando as histórias para fazer, recontar elas sobre a perspectiva afrocentrada. E é muito importante trazer para as escolas, para a educação, para a televisão, para o entretenimento, essa narrativa também da perspectiva africana, afro-brasileira, não apenas da perspectiva eurocêntrica e da perspectiva do homem colonizador que perpetua até hoje no Brasil e em vários lugares do mundo. Então, para vocês, como vocês acabaram de falar, a principal iniciativa para a gente combater o racismo é mesmo a educação. É, eu acho que a educação e entender que o racismo existe, ele é material e ele traz consequências graves para a vida dos negros. Então, é uma vulnerabilização dos direitos sociais. Então, quando a gente vai ver quem são os mais pobres, quem são a taxa de analfabetismo, a taxa de fome, a taxa de violência na maternidade, você vai ver que todos esses índices negativos ainda são protagonizados pela população negra. Então, como é necessário essa conscientização que o racismo ele é realmente algo que estrutura a nossa sociedade, que ele está mais do que presente, então, ter essa consciência que ele dizima mesmo. Então, quando a gente vai ver a taxa de genocídio dos jovens negros, tudo isso é fruto do racismo, dessa diferenciação que existe, que ela normalmente é naturalizada. Hoje, como você disse, o racismo é crime, não existe mais uma lei que permite as pessoas separarem as outras pela cor da pele. Mas isso acontece no subtexto, isso acontece na naturalização, isso acontece ali naquilo que muitas vezes não é dito. Então, como a gente tira dessa esfera do não dito e vai debater, vai dizer, olha, o racismo ele existe, ele está presente aqui e aqui, e agora juntos a gente precisa resolver. E a educação é um dos pilares, né? Exatamente. Eu acredito que a gente precisa identificar melhor o racismo, porque principalmente as pessoas não negras no Brasil tendem a negar que o racismo exista e tendem a... O racismo velado, né? Isso. E eles tendem a perpetuar um discurso de que todo mundo, de igualdade que não condiz com a realidade. Que todo mundo é igual e que, por ser todo mundo igual, a gente não deve pensar no racismo. A gente deva pensar que está tudo resolvido. Esse é um discurso histórico, que é a democracia racial, que foi instaurada desde Merações de 30, por Gilberto Freire e tudo mais, e que já foi confrontada, esse discurso já foi provado através das estatísticas, de que realmente existem diferenças, que a gente precisa olhar para elas, e a partir do momento que a gente olha para elas, a gente precisa se educar e acabar com todas essas mazelas que o racismo traz, essas consequências da escravidão no Brasil. E agora eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, porque vocês lutam, né? Vocês militam contra o racismo, né? Eu comecei a militar, estava até lembrando ali, conversando com a Lê, eu comecei a militar no âmbito da universidade, né? Então, por volta de 2004, fazia uma universidade privada, né? Que tinham alguns alunos negros, mas éramos uma turma de 60 e tinham quatro pessoas negras. Então, a gente já vai vendo a diferença. E foi bem no seio do debate de cotas, as pessoas falando, se posicionando contra ou a favor das cotas, que hoje, eu entendo que é ainda um assunto polêmico, mas para mim é um assunto superado no sentido que é lei, dá certo, as pessoas já têm capas de revista e pessoas comentando e frutos de como dá certo, de como as cotas deram certo, mesmo assim as pessoas continuam comentando, né? Dizendo que é contra, que é favor, mas tudo bem. Mas foi nesse seio, foi nesse âmbito que eu comecei a militar, porque eu sabia que cotas era reparação histórica para o povo negro, que era uma política afirmativa, que tinha razão de ser aqui no Brasil, mas eu não tinha argumento. Então, lá em 2004, eu comecei ali no coletivo de negros da universidade, conversando e aí me aproximei mesmo dos movimentos sociais, porque, como eu te disse, é todo um conhecimento que a gente não tem normalmente o livre acesso, né? Então, eu tive que conhecer pessoas para me indicarem em livros, etc., para eu conseguir entender o que é ser uma mulher negra no Brasil, né? Porque até então você não se preocupava com isso. Eu sempre soube que eu era negra, eu nunca tive esse, né? Muitas vezes as pessoas se descobrem negra, eu venho de uma família toda negra, assim, de pele clara, mas toda negra. Então, eu sempre soube, mas eu não sabia que isso ia ser motivo para eu sofrer preconceito, sabe? A diferenciação ali nas micro-relações, assim, eu não entendia que era isso, né? Mas tem toda uma vivência, né? As famílias negras têm toda uma narrativa, né? Para ser resistência, né? Então, tinha aquela narrativa na minha casa de, ah, você tem que ser duas, três vezes melhor porque você é preta. Então, tinha essa narrativa na minha casa para os meus primos também, né? O homem tem que raspar o cabelo. Então, tinha toda uma narrativa que era a resistência, né? Era o jeito que os negros antigamente tinham para resistir, para se incluir numa sociedade que queriam eles à parte. Então, isso eu sempre tive, mas ver ali, né, pessoas, assim, jovens como eu, falando absurdos e não entendendo o que foi esse processo de escravização e que foi o processo de resistência me doeu muito. Então, eu fui procurar. E aí, depois disso, militei em vários coletivos. Hoje, eu construo a Marcha das Mulheres Negras, que foi um movimento nacional que levou 50 mil mulheres negras para Brasília em 2015 e que a gente continua na cidade de São Paulo fazendo atividades, assim como em outras partes do Brasil. E na Cogira, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, onde eu tento trazer esse debate da igualdade para o campo da comunicação, que ainda é um campo muito difícil de se debater, né? Imparcialidade, direitos. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho mais do que você faz hoje. E você, Ale, como é que foi a sua história? Eu acredito que a minha história dela tem um ponto de partida inicial, que é a faculdade. Eu entrei para a faculdade pelas cotas, a minha família era miscigenada, a família da minha mãe é mais indígena e branca, do meu pai é totalmente negra e ninguém discutia raça. Na década de 90, as famílias não discutiam sobre isso. Mas, a partir do momento que eu entrei na universidade pelas cotas, eu entendi ali a minha posição no meio da exclusão que o negro tinha naquela faculdade. Porque eu também era um dos únicos quatro negros ali. E quando o negro chega numa posição que ele se vê excluído, geralmente ele abre os olhos e começa a ver, nossa, então quer dizer que se outras pessoas não chegam aqui, eles não vão se enxergar também. Não vão enxergar que eles precisam lutar. E a partir do momento que eu passei a trabalhar no mercado de comunicação, mercado de propaganda, que ainda é um mercado que também é segregado, quando eu fui ascendendo nesse mercado, trabalhando com grandes empresas, eu fui entendendo que eu precisava, sim, acordar, olhar, estudar, entender aquilo para poder falar e conversar com outras pessoas. Por ser escritor, eu sempre gostei de escrever fantasia, ficção, já representei o Brasil numa antologia. Então, eu quis trazer essas histórias, essas mitologias que eu acabava estudando para o meu trabalho, para as minhas redes sociais e isso me levou a já escrever em várias revistas nacionais, em alguns sites internacionais, aí estou produzindo muito conteúdo sobre racismo, sobre história africana, história afro-brasileira e diáspora. E você tem uma atividade muito intensa nas redes sociais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tem, assim... E como que isso influencia no combate ao racismo? No último mês, eu alcancei 10 milhões de visualizações no meu Twitter. E isso é muito intenso. Isso é intenso demais, porque muitas pessoas vêm falar comigo que elas não tinham nenhuma ideia das histórias que eu estava contando, que eu estava levando para elas. Então, por isso é importante a gente levar, ser protagonista da nossa própria história para outras pessoas. E também acaba que eu atraio muito hater, muita pessoa que não gosta disso, porque, infelizmente, o racismo é o status quo, é o padrão de alguns lugares do Brasil. Então, confrontar esse padrão vai gerar confronto, vai gerar embate, vai gerar pessoas que estão desconfortáveis, assim. E elas acabam vindo xingar, ofender, ameaçar, já recebi ameaça de morte, o pessoal falando que ia me encontrar na rua, já recebi pessoas, alguns religiosos mandando maldição para mim e tal. E, assim, é muito intenso isso. Às vezes eu preciso me afastar das redes sociais para manter a minha saúde emocional, para depois voltar aí com novos conteúdos, com novas histórias. Por que isso acontece? A reação, eu acho que a gente vive, é difícil admitir isso, né? Mas, assim, a gente vive num país extremamente racista, né? Onde as pessoas têm naturalizado que, realmente, o negro é o outro e é um ser que deve ser subjugado, assim, submetido às mais diversas, está ali para me servir. Então, isso é estrutural no nosso país, né? Então, essas manifestações, talvez, agora, elas ganhem mais a praça pública, etc., como aconteceu com a Lê, mas sempre estiveram aí, né? Sempre estiveram, de alguma maneira. Eu acho que são vários processos. Eu acho que tem, sim, algumas pessoas desse grupo que sofrem dessa falta de letramento racial e etc. E tem outras que não, que acham, realmente, acreditam nessa superioridade da pessoa branca. Porque é isso que a história ensina para a gente no subtexto, né? Então, a história que nos é contada nos livros e etc., é toda uma história eurocêntrica, né? Então, isso que ele faz, trazer a narrativa para a boca do ser negro, né? Do ser diaspórico, é um jeito de mostrar e de humanizar também as nossas histórias, né? Eu costumo dizer, assim como outras grandes mulheres pensadoras que entenderam que nós não somos, né? Tipo, seres... nós não somos escravos na essência, não fomos escravos. Fomos seres humanos que foram escravizados. Então, como a gente tenta humanizar, a gente precisa humanizar a figura do negro ainda hoje, né? Porque tem esse tipo de disparidade, porque é uma questão de privilégio, né? As pessoas não querem perder privilégio. E hoje, o que muitos desses grupos têm são privilégios, não são direitos. Tá legal. Daqui a pouco a gente continua esse nosso bate-papo. E eu quero saber de vocês como falar isso com as crianças. Como é que os pais têm que falar sobre racismo com as crianças? A gente faz uma pequena pausa agora e, na volta, a gente continua com a Aparecida Debate. O tema de hoje é o racismo. Até já! Estamos de volta com a Aparecida Debate. O tema desta noite é o racismo. E aqui comigo estão a Juliana Gonçalves. Ela é jornalista e ativista dos direitos humanos, com foco em raça e gênero. Juliana faz parte da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e também da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de São Paulo. E também converso com o Alê Santos. Ele é pesquisador e autor de cultura afro-americana, escritor, além de consultor em gamificação. É conhecido pelas narrativas com personagens negros e cultura africana, com milhões de visualizações nas redes sociais. Aproveitando que a gente está falando aí de redes sociais, vocês são muito ativos nas redes sociais? Eu sou muito ativo. Minha mão está tremendo sem meu celular aqui nesse momento, porque eu acabo tweetando o tempo todo. Eu estou o tempo todo 24 horas ali respondendo as pessoas. Eu acho que faz parte dessa educação que você tem que ter, de você levar a educação racial para as pessoas, a discussão. Você está disponível para ouvir, disponível para discutir, disponível para mudar a visão de algumas pessoas que se disponham a entender, a ter empatia por você também. Então, eu sou um cara que está o tempo todo ali nas redes sociais, em quase todas elas. E você, Juliana? Eu me considero um pouco menos ativa. Enfim, acho que por conta do jornalismo, escrevo matérias, acabo publicando também nas redes sociais. Mas eu acho que a minha militância mesmo acaba sendo mais na rua, articulando os grupos, etc. Para entender como a gente faz esses enfrentamentos e esses ensinamentos também, tete a tete com as pessoas. Enfim, acho que é um pouco mais por aí. E qual é a diferença de militar na rede social e militar? E eu queria que você falasse um pouquinho do que você faz. Olha, eu acho que na rede social, eu ainda acabo falando, enfim, eu tenho uma atuação bem restrita, eu acabo falando para pessoas já convertidas, pessoas que já entendem a importância da pauta das mulheres, a importância da pauta dos negros. Então, a importância da gente tentar viver num país menos desigual. Eu acabo conversando com esse público. Então, é menos ataque, é menos... E na rua a gente vai ouvir o que realmente o povo está pensando. E aí, então, eu acho que tem essa diferença, para o bem e para o mal. Eu acho que a internet é uma grande ferramenta aí e que os movimentos sociais estão super usando para difundir cada vez mais as suas ideias. Mas a gente não pode nunca abandonar a rua, o chão de conversar com as pessoas, etc. Porque eu acho que isso que vem fazendo a diferença real, essa humanização no contato. Então, como ela se dá ao vivo e como ela não acontece. E aí, permite que aconteça todo tipo de barbárie na internet. Você já passou por isso, né? Você falou isso aqui. Já, sim. Já passei por isso. É importante ressaltar que eu não me considero militante da internet. Eu acho que a internet te deixa seguro em determinado momento. Você não está enfrentando as pessoas fisicamente. Isso vai te dar uma certa segurança. Considera mais um comunicador, um influenciador ali que vai ajudar a levar conteúdo para as pessoas. E esse conteúdo, geralmente, ele é confrontado. O Brasil vive... Uma das características do racismo aqui é o negacionismo. Pessoas negam todo tipo de mazela e sofrimento que o negro tem. Negam a história dele. Então, quando eu publico uma história que as pessoas, que confrontam o senso delas, elas vêm para cima de mim com todas as forças, assim, ofendendo, falando que eu sou um... Sei lá, um cara quer alienar, quer dividir. Aí as pessoas começam a falar que o mundo é dividido entre esquerda e direita, né? E todo esse tipo de ataque político. Sendo que o racismo é uma questão que existe há séculos. Uma coisa que não tem nada a ver com política. Essa política moderna que existe agora. E existe diferença entre racismo e preconceito? Preconceito, todas as pessoas podem sofrer. Preconceito, uma pessoa que é um pouco mais gordinha pode sofrer preconceito. Você pode sofrer preconceito, de repente, porque você é mago e tal. Esse preconceito, qualquer pessoa pode sofrer. Racismo, só negros podem sofrer. Porque racismo é um sistema de poder dessa hierarquia que foi construída econômica e social entre as pessoas europeias, colonizadores brancos e as etnias africanas e os seus descendentes. Você concorda, Juliana? Concordo. O racismo, ele fala sobre uma questão estrutural. Então, aqui no Brasil, por exemplo, da onde eu vejo o mundo, sendo mulher, negra e tal, eu entendo que o racismo e o patriarcado, essa relação com o gênero, estrutura o capitalismo, que é o grande modo das pessoas se relacionarem, o modelo econômico, etc. Então, a gente está falando de algo estrutural. Eu brinco às vezes, o racismo não é apenas... As pessoas acham que é só o xingamento, xingou não sei quem, disse daquilo. Quando, na verdade, tem toda uma estrutura pensada para dividir a sociedade em cidadãos, cidadãos de qualidade e cidadãos de não qualidade. E, quando a gente vai ver, a gente entende que essa divisão é racial. Então, a sociedade é racializada. Não somos nós, não sou eu que estou dizendo, não sou eu, enquanto pessoa negra, que estou dizendo. Ela já é dividida de uma maneira racial. Então, como a gente constata isso e tenta diminuir essas desigualdades? Só que isso não acontece sem revisitar os privilégios. O que deveria ser direito para todo mundo acaba sendo privilégio para um grupo específico. E aí, nisso, você vai vendo que as desigualdades vão sendo cada vez mais aprofundadas. As desigualdades, principalmente com o viés racial. A raça acaba influenciando e contando muito sobre o Brasil em todos os aspectos. Então, vai influenciar a saúde, a questão racial, vai influenciar a economia, vai influenciar a educação, vai influenciar o acesso aos direitos. Então, como a gente entende que é um grande sistema de dominação mesmo, como ele colocou. E é importante, assim, é uma grande diferença entre escravidão e racismo. Porque todo mundo vem confrontar o racismo, falar que a escravidão já existia no mundo. E ela já existia. A escravidão existia... Tanto que o Brasil foi o último a abolir, né? Sim, mas a escravidão existia desde quando os sápiens deixaram de ser caçadores, coletores e começou a agricultura. Há milhares de anos atrás, assim. Desde que a gente começou a ser uma sociedade que tinha que plantar e colher, começou a escravidão. Então, você vê indícios da escravidão, por exemplo, em textos bíblicos. Você vê a escravidão que existia em Roma. Você vê a escravidão que existia em vários outros pontos. O que foi criado ali no século XVI e XVII pela Europa foi o racismo. Porque a escravidão em vários pontos do mundo, ela não era de conotação racial. As pessoas iguais se escravizavam por dívidas, né? Na Bíblia, o jubileu vem falar aí que é o ano de jubileu, o ano de pagar todas as dívidas, o ano de você ser liberto. Já dá para ver que a escravidão ali, geralmente, era por dívidas ou guerras ou crimes ou coisas que aconteciam, né? Aqui na América Latina, geralmente, você cometia um crime, naquelas sociedades aztecas, você tinha que pagar isso trabalhando de forma como escravo. Só que quando a Europa pisou lá na África e olhou para aquelas pessoas, porque eles não conheciam, parece que eles não conheciam negros, pessoas de pele retinta, eles começaram a procurar explicações até para ter um alívio moral daquele crime que eles estavam cometendo. Foi aí que começou a surgir as teorias de pureza de sangue, teorias raciais. Aí depois, no século XVIII, XIX, começou a surgir o darwinismo, e depois começou a surgir a biologia da raça e todo tipo de coisa. Essa narrativa de diferença racial, ela vem surgir com a Europa. A escravidão, infelizmente, é uma falha de caráter do ser humano que já existia no mundo. O racismo, não. O racismo é uma coisa que veio surgir depois do século XVII. Agora, isso explica um pouco. Somos 209 milhões de brasileiros e quase 60, 57% são negros em conjunto. Quando a gente fala negros em conjunto, é em conjunto porque conta o negro, quem se declara negro e quem se declara pardo. Vocês acham que isso, essa questão de ser pardo também, é um pouco de não se aceitar negro? Eu acho que tem vários elementos. Mas um deles é realmente como as pessoas estão entendendo que não são brancas. Isso, para mim, já é muito bom. Então, estão entendendo que, opa, eu sou uma pessoa não branca. Então, a pessoa acaba se identificando como pardo. Eu acho que é um primeiro passo, de você se entender enquanto pessoa. Mas, com certeza, tem muito dessa pressão da demonização do que é o negro. Então, se negro é ruim, se negro passa fome, se negro é menos inteligente, se negro não está no livro de história, etc. Eu não quero ser negro. Então, passa por isso. Esse processo de identidade tem, é claro que é autodeclaração, mas tem muito a ver com a alteridade, do que o outro diz sobre mim. Então, eu acho que passa um pouco por isso. Mas, eu, enquanto nação, país negro, eu entendo que a gente precisa criar caminhos para que essas pessoas, que às vezes só se identificam como alguém não branco e se colocam lá como pardo, que ela cada vez mais entenda que esse movimento dela é importante e já é fruto da luta do movimento social, que está positivando o que é ser negro, que está resgatando essa história que o Alê traz, para a gente, essa história mesmo que foi de muita luta, de muita resistência e como isso está muito casado com a questão do colonialismo, como ele falou. Então, a escravidão que aconteceu aqui, que foi essa escravidão colonial, que foi uma escravidão para criar insumos, já com base exploratória, já com base no capitalismo. Então, como é que é que eles queriam controlar essa população? Então, o racismo também é um jeito de ir estratificando a população, fazendo com que muitas pessoas realmente não consigam ter a consciência racial. Então, hoje, por exemplo, o que eu vejo é que a consciência racial está um pouco mais aflorada, mas a gente perdeu um pouco a consciência de classe. E como a gente precisa que essas duas coisas andem juntos, porque a população negra, em sua maioria, é pobre e a nossa emancipação tem que vir por esses dois Vs. E é importante, assim, que ver como que essa questão econômica foi construída, porque a escravidão que existiu no Brasil, ela basicamente é um grupo de pessoas fazendo dinheiro e riqueza com um grupo de pessoas que viviam na senzala. E o governo acabou apoiando isso. Você tinha leis ali em 1850 que impedia que o negro tivesse uma propriedade. Depois você tinha leis que impediam... A lei de terras, né? É, a lei de terras. Você tinha leis que impediam que o negro pudesse entrar numa escola, ser educado. Depois você tinha uma lei que punia quem não tivesse emprego, que é a lei da vadiagem, em 1940. Só que quem não tinha emprego eram os negros que não eram contratados porque eles estavam contratando os imigrantes que estavam vindo para cá. Então, esse sistema foi empurrando o negro para as periferias das estatísticas sociais. Enquanto as outras pessoas, os brancos, principalmente, é muito fácil você encontrar uma pessoa porque tem uma família que tem recursos que vem sendo herdado ali há algumas duas ou três gerações. Enquanto os negros, geralmente, a história deles, a nossa história acaba em uma ou duas gerações. Você não consegue encontrar a raiz dessa família. E isso se reflete também, né? A gente viveu aí um ano de eleição. Tem muito pouco negro, né? Na política. Eu tenho até aqui alguns dados. Na eleição de 2018, das 1.626 vagas para deputados, aí entram os distritais, estaduais e federais e senador também. Só 65 foram preenchidas por negros, né? Segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Isso acaba sendo um reflexo também na política, né? Aquele que poderia te representar, você acaba não votando, né? Exato, exato. E tem algumas trajetórias, né? De negros únicos, os poucos que a gente teve, né? Então, aqui em São Paulo, posso falar do Pita, que todo mundo fala que foi ruim enquanto governante. e aí parece que aquele negro foi ruim e você não existe mais outro. Que a questão da pele tem influenciado na administração dele, né? Isso é um imaginário bem submundo, mas que existe. Mas fora do imaginário, o que a gente tem? A gente tem um espaço institucional que ele realmente é embranquecido há muito tempo, assim. Então, você pega uma lesbe, uma câmara, você vê quantos negros passaram por ali, são muito poucos, né? Então, tem toda uma estrutura também institucional que afasta os negros daquele espaço, assim. Só que aí a gente precisa entender por quê e precisa muito lutar contra isso, né? Então, não tem como não citar, por exemplo, quando a Marielle Franco, que foi executada do jeito que foi, né? E ali com a anuência, né? De muitos governantes, né? No sentido que, como já faz quase oito meses, né? Que ela foi executada. Então, quando se chega a essa posição, o quanto incomoda ter, né? Uma mulher negra parlamentar, né? E que ainda se afirmava feminista, né? Lésbica. Então, como ainda as instituições são muito conservadoras e ainda muito focadas na figura do homem branco apenas, né? E não entende essa pluralidade, essa diferença que existe, né? Entre as outras pessoas. O imaginário brasileiro é repleto de figuras de homens brancos heróicos e liderando tudo quanto é lugar. Quando um negro invade essa posição, cria esse desconforto. Cria um desconforto porque parece que não é o lugar dele estar ali. Quando ele erra, as pessoas querem tirar ele de todas as formas, de formas violentas. E vocês acham que, a partir de 2019, isso pode melhorar? Isso vai piorar? Qual é a opinião de vocês? Bom, olha, eu não tenho boas perspectivas no sentido que eu acho que com a eleição desse presidente que foi eleito nesse momento, a gente institucionalizou uma política de morte, uma política de barbárie, uma política que vê na diferença, não só vê na diferença a desigualdade, mas quer impetrar aquilo de todas as maneiras possíveis. Então, acho que os conflitos vão ser muito mais acirrados. E eu realmente tenho receio porque a população negra, que já era marginalizada e que já é resistência há muito tempo nesse país, tem que se fortificar cada vez mais porque a gente vai enfrentar aí, como todos, mas para nós, que já estamos na ponta, o peso é maior. Então, a gente vai enfrentar aí uma política muito de ódio. Então, como a gente vai enfrentar isso? E eu queria só fazer um adendo que é, quando a gente fala aqui no branco e do negro, é importante dizer que não é em nenhum momento culpabilizando a pessoa branca. A gente está falando de um sistema de privilégio que é pautado no que a gente chama de branquitude, mas que é o que é necessário, essa consciência de que tem como ser bom para a pessoa branca e para a pessoa negra. Tem como ser bom para todo mundo. Então, como a gente constrói esse bom para todo mundo? Com, de fato, tirando privilégios. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é um direito é um privilégio. É um pouco do que a gente fala na moradia, né? É um pouco do que a gente fala na moradia, né? Que enquanto morar foi um privilégio, porque muita gente não tem onde morar ainda, ocupar é um direito. Então, é um pouco disso. O que é direito e o que é privilégio? Então, a gente precisa cada vez mais, nessa sociedade racializada, entender que ela é feita de pessoas brancas, pretas e na sua pluralidade, mas que todo mundo tem em si esse senso comum de construir uma sociedade menos desigual, né? Então, não é o ser branco em si, né? É o sistema que está envolto. Acho que é importante falar, porque é para não parecer que, ah, então eu sou uma pessoa branca, então eu sou racista, o que eu vou fazer? Não, eu acho que a gente tem muitas pontes aí a ser construídas, mas é importante entender a responsabilização histórica do ser. Todos nós somos seres históricos, Então, as pessoas me veem e eu já carrego comigo o traço da minha história, assim como as pessoas brancas, né? Então, como a gente vai fazer para que isso, para que juntos a gente consiga criar um modelo de civilidade que não mate tanto o meu povo, né? E que também vai afetar os brancos e está afetando, né? A gente vê todo esse processo. Então, é um pouco por aí, né? É, eu tenho muito receio das falas do que o presidente eleito afirma, porque ele vem trazer conceitos que já foi aplicado ali, conceitos de eugenia ideológica que já foi aplicado ali no exército, ali no governo militar, principalmente esse conceito de somos todos iguais, essa democracia racial. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem uma fala que eu gosto, que é tratar igual as pessoas desiguais perpetua a desigualdade. Então, você precisa entender, sim, que nós não somos iguais e tudo bem a gente não ser igual, o Brasil é conhecido pela diversidade, só que a gente precisa de leis, entender as características, entender as necessidades desiguais e aí trabalhar para que todas elas, sim, sejam contempladas de uma maneira equilibrada. Isso é um governo que eu acredito que possa ajudar negros, brancos, índios e todo tipo de pessoa. Quando você vem trazer essa ideia de que não existem diferenças, você está criando um padrão, você está criando um padrão e quem não é desse padrão não vai ser contemplado, tanto que o plano de governo dele não tem uma linha que fala a palavra negro, não tem uma linha que vem falar sobre combate ao racismo, combate à discriminação, combate à violência policial, que o próprio IPEA e a própria Corregedoria da Polícia já viu que existe um viés o viés que quando a polícia e o sistema judiciário olha para o negro, ele olha com um olhar diferente. Então, isso é uma coisa que já existe. Quando você quer tirar tudo isso no plano de governo, você está tirando do guarda-chuva da segurança, está deixando os negros desassistidos, porque o racismo não vai acabar só porque alguém disse que não existe. O racismo, infelizmente, vai continuar. assim como os líderes que acabaram com a escravidão, Luiz Gama, até o próprio Zumbi, eles acabaram confrontando ela, o racismo vai acabar quando a gente confrontar, quando a gente confronta uma doença, quando a gente entende onde essa doença está e a gente vem com remédio para curar ela. E vocês acham que é aquela pergunta que eu deixei para o final do primeiro bloco, que é nas escolas, é com as crianças, que a gente tem que começar a falar de racismo agora, como é que tem que ser a relação dos pais para tratar desse tema? É, eu acho que, enfim, eu sou mãe, eu tenho um filho de quatro anos, assim. Como que você lida com ele, com essa questão? É, eu faço questão, assim, de lidar, eu faço questão de positivar, por exemplo, a imagem dele e a inteligência dele, né? Então, se até hoje, infelizmente, né, muitos dos livros didáticos ainda não colocam figuras negras, você chega na escola, você não vê, tem toda uma estética que também é embranquecida, né? E isso também foi uma construção histórica, né? Que o padrão de humano é um padrão branco, então faz com que a gente não se veja nesses lugares, não se veja nas TVs, nas novelas, etc. Então, eu fico preocupada com isso, porque eu sei o quanto isso atinge a autoestima e eu quero que o meu filho possa ter a oportunidade de viver a sua potência, né? Então, eu tenho uma brincadeira com ele que eu falo assim, quem é o menino lindo da mamãe? Ele responde, sou eu. Falo, quem é o menino inteligente? Ele responde, sou eu. Então, assim, ele já sabe, ele já entendeu, né? Que tem, que há diferenças e eu percebo isso e eu estudava isso antes, né? Tem uma pesquisadora que chama Fúvia Rosenberg que ela vai dizer que a partir dos três anos, ela é uma mulher branca, mas super comprometida e ela vai dizer que a partir dos três anos as crianças já entendem o que é essa diferença causada pelo racismo. Olha só, que vai como? Como acontece? Ah, a professora vira para a pessoa, para o menino loirinho, ah, como você é lindo, loirinho, nananã, que cabelo macio e faz carinho e na criança negra nem toca muitas vezes, né? E aí deixa ser chamada de macaco, piolenta, todas essas coisas que vêm e não trabalham, e não se trabalham. E que acabam indo de geração em geração, né? Porque o avô ouve, ouve e repete, a criança ouve e está repetindo algo. Então, isso já é muito presente. É isso, meu filho tem quatro anos e eu já tenho aí algumas histórias sobre racismo entre as crianças, para contar, assim, sabe? De criança virar para ele e falar, você é preto. E aí, como eu positivo tanto que é ser preto, meu filho respondeu, sou preto, sou lindo, né? E virou as costas e saiu. Mas e as outras crianças que não têm essa positivação que eu tento fazer em casa sobre o que é ser preto e tal? Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, assim, entender que a gente vive num país de pessoas diferentes e que a diferença não é ruim, como meu colega colocou, né? O que é ruim é quando essa diferença vira desigualdade. Isso que é ruim. Então, assim, meu filho já sabe, assim, ele já fala, ele já entende que ele é um menino preto. Ele fala assim, eu sou pretinho, né, mamãe? Eu falo, você é pretinho, você é lindo. Então, ele já vai entendendo. E as crianças brancas também deveriam ter esse tipo de suporte em casa, né? Dizer, ó, você não pode tratar ninguém mal por conta da cor da pele, né? Então, já começar ali. Só que aquilo, o discurso é importante, mas o exemplo que arrasta. Então, assim, as crianças estão ligadas no nosso exemplo. Não adianta eu falar que é feio tratar alguém e ir lá e tratar uma pessoa mal e comentar aquela pessoa escurinha, aquilo não sei o quê. As crianças estão ligadas nisso, né, e vão reproduzir. E as grandes narrativas que você encontra no entretenimento têm esse papel de preencher o imaginário das crianças. Na década de 90, quando eu nasci, você não tinha nenhum herói preto. E eu me sentia deslocado na hora de brincar, na hora de todo mundo querer ser um herói da TV. Só sobravam as chacotas, porque na década de 90 tinha muita comédia e piada racista, personagens que eram esculachados de toda maneira ali na televisão. Hoje, isso tem melhorado um pouco, principalmente porque você tem autores negros trazendo conteúdo novo. Você tem o Emicida, que é um rapper, agora ele publicou um livro chamado Amora, que é inspirado na filha dele, porque ele viu que a filha dele estava sofrendo ou estava absorvendo o racismo. E ele até falou, a gente precisa chegar o quanto antes na vida dos pequenos. A gente precisa revisitar. Por que que, geralmente, crianças louras e brancas se sentem, têm esse super autoestima? Porque, geralmente, nos livros, nas histórias, elas são os heróis. Os principais, né? Elas são os protagonistas. Então, o negro passa a se sentir não protagonista, ele passa a se sentir excluído ali na sala de aula e para sentir que ele não é o galã, que ele não é o garoto que deveria estar ali na frente falando do professor. Hoje, a gente tem uma produção maior. Houve avanços, né? Houve avanços. Você vê o sucesso que foi o filme do Pantera Negra e você vê outras empresas trazendo narrativas com novos personagens negros que, aliado a essa psicologia positiva que ela estava comentando, vai trazer esse reforço de não é só minha mãe que está falando que eu sou lindo. Olha aquele cara da TV quando alguém chegar para você e falar assim, ah, você é preto, eu sou preto igual o Luke Cage, eu sou preto igual o de T'Challa, sabe? Eu sou preto igual esse herói, eu sou forte, eu sou bonito, eu venço as minhas batalhas. Então, esse tipo de exemplo vai ajudar a preencher o imaginário dele. E você acaba fazendo isso, né? Com os seus personagens. É uma das minhas intenções, eu acho que eu tenho, porque o meu imaginário foi repleto de personagens negros quando eu comecei a estudar. Eu me sinto forte quando eu vejo a história de Bancos Biohod, Zumbi, de Aqualtune, de todas essas pessoas. Eu quero levar esses personagens para todas as pessoas, para as crianças principalmente, mas não só esses personagens. A gente pode reconstruir personagens novos, inspirados em toda essa cultura afrocentrada para a gente repovoar e fortalecer o imaginário delas. E você, Juliana, a gente está quase chegando no fim. Eu queria que você falasse assim rapidamente como é que é o seu trabalho de ativista. Basicamente, enquanto jornalista, eu procuro tentar traduzir um pouco disso que a gente fala e que a gente vive para todos os públicos. As pessoas tentarem entender o que é o racismo e sua essência, como combatê-lo, como é realmente. Não é uma coisa fácil quando a gente fala que as pessoas precisam rever seus privilégios. Então, como não é fácil, exige também tempo, exige também... Então, se a gente fala sobre negritude, sobre a construção da negritude, a gente tem que falar sobre a construção da branquitude e aonde ela traz e onde está também esses fantasmas. Então, basicamente, eu tento escrever matérias por um lado e com esse viés de gênero e raça bem pautado, que é onde eu me encontro também, é onde eu entendo que eu posso contribuir e na organização mesmo das lutas. Só para a gente encerrar, então, quem quiser conhecer um pouco mais da sua história, do seu trabalho, procura como? Eu gostaria de divulgar o Facebook da Marcha das Mulheres Negras SP, então, é o Facebook, basta entrar lá, vai ver o trabalho desse coletivo. A Cogira também tem uma página, então, é Cogira, C-O-J-I-R-A-S-P e o meu Instagram, para me encontrar, é Ju, underline, negra livre, que é o que eu quero ser, uma mulher negra livre, que consiga também expor as minhas potências. E você, Alê, como é que as pessoas te acham, acham o seu trabalho e conhecem um pouco mais sobre você? Para encontrar, meu Instagram e meu Twitter é a mesma arroba, é arroba salvagefiction, acho que vai aparecer aqui no letreiro, ou você pode pesquisar aí na internet Alê Santos, escritor, vai ter algumas matérias falando sobre mim e você vai encontrar as minhas redes sociais. Tá ótimo, então, eu agradeço a Juliana Gonçalves, ela é jornalista e ativista dos direitos humanos com foco em raça e gênero, faz parte da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e também da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de São Paulo. E também muito obrigado ao Alê Santos, ele é pesquisador e autor de cultura afro-americana, escritor, além de consultor em gamificação e ele é conhecido pelas narrativas com personagens negros e de cultura africana com milhões de visualizações nas redes sociais. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente, anote aí o WhatsApp 12997503600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem. e até a semana que vem. E até a semana que vem.